Quem é o homem de bem O dinheiro de quem não dá O trabalho de quem não tem A poeira que bom não cai Se um dia ele cai, cai bem Capoeira me mandou Dizer que já chegou Chegou para lutar E o homem confirmou Vai dar brigar de amor Tristezas camara Torerizzo é Afro System Su Radio Party Group E o homem confirmou Quebra, requebra, requebra, Que quero ver Quebra, requebra, requebra Que quero ver Me vir até nada Requebra, requebra Quero ver Glorinha até nada Requebra, requebra Requebra, requebra Requebra no poder A chuva, a paninha Eu vou mandar que tu ogra no te uso por que tu sagras o que tu pensava o que tu pensava Música 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 Música